A CIDADE NO BRASIL 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 Cantar a teu lado foi o que eu quis Cantar a teu lado foi o que eu quis No cantar tens categoria Mas deixa-me dizer-te cantadeira Hoje e aqui neste dia Olha que o Ticota deu-me-te o queijo Lá para a Praça da Alegria Lá para a Praça da Alegria Que é coisa importante Olha sei que o queijo que gostas mais É um queijo deslumbrante O que gostas é do queijo Mas eu só tenho linguiça picante O momento é importante O momento é importante E a Liliana é castiça Está a dizer que tem linguiça Traz o nome que é a razão A Liliana pisca pisca A Liliana pisca pisca Não te vou roubar o amor Concedeu os queijinhos A paladice foi o vencedor Eu não sou nenhum este povo Não sou nenhum este povo Cantei lá a minha velhinha E olha dizem que até cantei Sempre dentro da linha Mas talvez eu cantei mal Eu fujo ao assunto Há de ter leite de confiança Como o porco nos dá luto A barriguinha já ganhou Leite já perdeu há muito Tu a cantinha é escuto Tu a cantinha é escuto Aqui na Róbulo a voar Quando há pra ser alegria Ganhas-te pelo teu valor Não és-te fraco, se for E não cais no meu abismo Podem-nos ouvir a cantar Em tão grande o heroísmo Não vim armar bairismo Não vim armar bairismo A cantoria foi bonita Mas pra gente não maçar Vamos parar e a gente acredita Quero palmas pro Vicota E mais palmas para a Zita Oh povo que me acredita Oh povo que me acredita Hoje aqui nós me tens E agora quero ouvir as vossas palmas Não é por darem parabéns Mas quero ouvir umas palminhas Para os dois que vieram da Guimarães Bravos pais e boas mães Bravos pais e boas mães Mantemos a tradição Da cidade de Guimarães O berço da nossa nação Sem vos armar-nos confusão Sem vos armar-nos confusão Não me vi dar ao engano Nunca deixei-lhe apoiar O vosso querido soriano O povo da terra faz a festa O povo da terra faz a festa Não nasci para a malabarista É um moço com um bom coração E desta terra vou um artista Da luta para a conquista Há galinhas e perdizes Um abraço e saúde Que sejais muito feliz Mas ao canal que está a filmar Para umas horas vou contar E é para ele ver Eu agora mostro minhas provas E sigo as minhas linhas Eu gosto mais das novas Tu gostas mais das velinhas Eu já sou mais do que o povo da terra faz a festa Eu já sou mais do que o povo da terra faz a festa